Fala, pessoal do canal Militar, tranquilo? Bem, pessoal, hoje a gente vai estar resolvendo a prova da ESA de 2017, beleza? Vou começar da questão 1 aí. A questão 1 fala o seguinte, se o log de x representa o logaritmo na base 10 de x, então o valor de k, k pertencente a um intervalo de zero até mais infinito, ou seja, o k é positivo, tal que o log de k é igual a 10 menos log de 5. Então, pessoal, nós vamos ter que resolver essa equação logarítmica, beleza? Para a gente resolver uma equação logarítmica, o que é legal a gente fazer? É legal a gente ter log na esquerda e log na direita, beleza? Tudo a gente vai deixar um log só na esquerda e um log só na direita. Só que o que acontece? Com os problemas que a gente tem aqui? Nós temos esse 10, que não está em formato de log, a gente vai ter que passar ele para log, beleza? E depois a gente vai ter que juntar esses dois caras aqui num log só. Vamos fazer isso? Então, nós temos essa equação, que o log de k é 10 menos o log de 5, beleza? Lembra quando a gente omite a base, pessoal, é porque a base é 10, que é o que ele falou aqui em cima. Então, pessoal, a gente tem que pegar esse 10 e transformar ele em formato de logaritmo. A gente tem que botar ele como log de alguém na base 10. Então, o que a gente vai fazer? Vamos botar aqui nesse canto aqui. A gente está procurando o log de alguém na base 10, por exemplo, log de x na base 10, tal que esse resultado desse logaritmo seja 10. Por que a gente está fazendo isso? Esse 10 aqui, a gente vai trocar por log de alguém na base 10. A gente vai trocar por log de x na base 10 que está obtido aqui. Aí eu botei aqui a nossa base para a gente pensar. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a definição. Se a gente sabe que o log de x na base 10 vale 10, isso significa o quê? Isso significa que se eu pegar 10 e elevar esse cara aqui, tem que dar o de cima, beleza? Então, o meu x é o quê? É o 10, que é a nossa base do log, elevado ao resultado do log, que é 10, beleza? Então, pessoal, 10 é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que o log de x, que a gente descobriu que vale 10 elevado a 10, na base 10. Só que aqui eu não preciso botar a base 10, eu posso omitir, tranquilo? Então, pessoal, aqui na nossa equação, a gente vai trocar o nosso valor 10 por log de 10 elevado a 10. Então, a gente vai ter log de k é igual a 10, que na verdade é a mesma coisa que log de 10 elevado a 10, que eu substituí aqui, menos o log de 5. Então, essa me tornou, essa se tornou a equação logaritmo que a gente tem que resolver. Agora, a gente vai ter que contornar o segundo problema. A gente gosta de ter um log só aqui no lado esquerdo, na base 10. E, para a gente contornar o problema, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que juntar essa subtração de dois logs num log só na mesma base, né? Aqui é a base 10, está tudo base 10, então a gente precisa se preocupar com esse problema. Então, o que a gente vai ter que fazer agora, pessoal, é pegar esses dois logs e juntar num log só. Agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que lembrar da propriedade que diz que quando a gente tem subtração de dois logs, pessoal, para a gente botar num log só, isso é a mesma coisa que o log do primeiro cara, 10 elevado a 10, dividido pelo segundo cara, que é 5, tudo isso na mesma base, desde que esteja na mesma base que a gente pode fazer isso. Contar a base 10, base 10 aqui, então o log de 10 elevado a 10 menos o log de 5 é a mesma coisa que o log de 10 elevado a 10 dividido por 5, tranquilo? Então, pessoal, o nosso resto de equação vai ser o quê? Vai ser que o log de K é igual ao log de 10 elevado a 10 dividido por 5, beleza? Agora, a gente chegou na situação que a gente quer, que é o log de alguém na base 10, ou em qualquer base, é igual ao log de outro cara na mesma base 10. Quando a gente chega nisso, pessoal, o log de K na base 10 é igual ao log de alguém na base 10, nós podemos ignorar o log e somente igualar esse cara aqui, K a esse cara aqui, que é 10 elevado a 10 dividido por 5, beleza? Só podemos fazer isso porque está só o log do lado esquerdo, só o log do lado direito e eles estão na mesma base. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos igualar. É só a gente ignorar esse log, ignorar esse log aqui na base 10, igualar só K, tem que ser igual a 10 elevado a 10 dividido por 5, beleza, pessoal? Tá, então vamos lá. Ele quer saber o valor de K, certo? Só que se a gente olhar para as opções, não tem 10 elevado a 10 dividido por 5, beleza? Se vocês repararem aí, no início do vídeo eu troquei só a alternativa da letra D que estava faltando aqui, beleza? Mas, enfim, K é 10 elevado a 10 dividido por 5. Só que a gente não tem aqui na alternativa. O que a gente vai fazer? Olha só, pessoal. A gente sabe que 10 elevado a 10, deixa eu botar aqui, nesse canto aqui, a gente sabe que 10 elevado a 10 é a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado a 9. Por quê? Porque quando a gente tem um produto de potências de mesma base, nós temos uma base 10 e um expoente 1, certo? Porque 10 elevado a 1 é 10. E tem 10 elevado a 9, que é base é 10 e o expoente é 9. Quando a gente tem um produto de potências de mesma base, a gente repete a base, que é 10, e somos expoentes, que é 1 mais 9. Então, no lugar de 10 elevado a 10, pessoal, eu vou trocar. Eu vou botar aqui o quê? 10 vezes 10 elevado a 9. Isso é 10 elevado a 10, tranquilo? Eu só troquei 10 elevado a 10 por esse cara. Então, o K vai ser 10 vezes 10 elevado a 9 dividido por 5. Só que o que acontece, pessoal? A gente pode simplificar esse 10 que está aqui em cima com esse 5. A gente pode dividir por 5 em cima e embaixo, beleza? Então, vamos dividir por 5 em cima e vamos dividir por 5 embaixo. Para a gente cortar esse 10 dividido por 5, a gente sabe que dá 2, vezes 10 elevado a 9. Tudo isso dividido por 5 dividido por 5, que é 1. Então, qualquer coisa dividido por 1 vai ser a própria coisa. Então, o K vai ser 2 vezes 10 elevado a 9, que vai dar a letra D. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a questão 1. Questão 2. Uma pesquisa feita em uma organização militar constatou que as idades de 10 militares eram 25, 20, 30, 30 e assim vai. Analisando essas idades, a média aritmética, a moda e a mediana, respectivamente, são... Então, pessoal, nós temos um problema em que ele quer saber a moda, a mediana e a média aritmética das idades desses 10 militares. Qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas idades desses militares, pessoal, e vamos botar em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior. Então, a menoridade é 20. Então, a gente vai botar aqui 20. Já usamos essa idade. Aí, vamos botar aqui. A próxima idade vai ser 22. Está aqui. Agora, 23. 23. Agora, 25. E 25 de novo. Então, 2 vezes 25. 25, 25. Opa, faltou uma idade de 20 aqui. Vou botar aqui no início, então. Uma idade de 20 que faltou aqui. Não vi essa idade. Agora, nós temos uma, duas, três idades de 30. 30, 30 e 30. Botei as idades desses três militares aqui na ordem. 30. E o último, o mais velho, tem 35 anos. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente já fez, que é botar a ordem, né? Botar as idades desses militares em ordem crescente. Da menor até maior. Beleza? Tá. Como é que a gente vai achar a primeira média aritmética? Vou chamar aqui, pessoal, de MA a média aritmética. Para a gente achar a média aritmética, pessoal, de qualquer coisa, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar tudo e dividir pela quantidade. Ou seja, se a gente quer saber a média aritmética das idades dos militares, nós vamos somar as idades, ou seja, 20 mais 20, mais 22, mais 23, mais 25, mais 25, mais 30, mais 30, mais 30, mais 35. Somamos todas as idades dos militares, beleza? E vamos pegar essas idades e vamos dividir pela quantidade. A gente sabe que tem 10 militares, então a gente vai somar todas as idades e vamos dividir por 10. Essa soma aqui em cima, pessoal, vai dar 260. Beleza? Então, a gente vai pegar 260, que é a soma das idades, e dividir pela quantidade de militares, que são 10. Para a gente pegar 260 dividido por 10, isso vai dar 26, beleza? Então, a gente já sabe que a média aritmética é 26. Então, a média aritmética é a primeira coisa que ele quer saber, então é 26. Então, a gente já corta a alternativa C, D e E, porque não começa com 26, porque a gente já sabe que a média aritmética é 26. Então, a gente vai olhar agora, se a gente tivesse aqui, a gente já fica entre duas opções, beleza? Tá, como é que a gente vai achar moda, pessoal? A moda é o termo que mais se repete, ou seja, é o valor de idade que mais se repete. Por exemplo, o 20 aparece duas vezes, o 22 aparece uma vez só, o 23 uma vez só, o 25 também aparece duas vezes, e o 30, pessoal, a idade 30 aparece três vezes. Aqui, o 30 aparece três vezes. Então, a moda é o termo que mais se repete, ou seja, é 30, ok? Agora, para a gente achar a mediana, pessoal, o que a gente tem que fazer? Primeiro, se a quantidade for ímpar, a gente tem que pegar exatamente no meio, beleza? Se a quantidade for par, pessoal, a gente vai pegar os dois termos, que são o centro, beleza? E vamos calcular a média aritmética entre os dois. Como assim? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, beleza? Tá, quem vai ser o centro dessa distribuição de idades? Olha só, vai ser esses dois caras aqui, eu vou selecionar esse 25 e esse 25. Por que eles são o centro? Porque deixa quatro idades para cá, 20, 20, 22, 20, 22, 23, e deixa também quatro idades para cá, 30, 30, 30 e 35. Então, esse aqui é o centro, beleza? Essas duas idades, pessoal, são o centro da minha distribuição. Agora, para a gente calcular a mediana, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, somar as duas idades e dividir por dois, que é o quê? Que é a média aritmética. Então, a mediana, quando a quantidade de termos for par, quando a quantidade de termos for par, é a média aritmética dos termos centrais, que são esses dois caras. Então, a mediana vai ser a média aritmética dos termos centrais, que vai ser o quê? Média aritmética entre dois caras, entre 25 e 25. A gente vai pegar 25, somar com 25, e dividir pela quantidade, que é 2. 25 mais 25 dá 50, que dividido por 2 vai dar 25. Beleza, pessoal? Então, a resposta aí vai ser 26, que é a média aritmética, 30, que é a moda, que é o que mais se repete, 25, que é a mediana, que como o caso é par, é a média aritmética dos termos centrais. Então, aí vai ser o gabarito, a letra A. Questão 3. Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e subjetoras, podemos afirmar que... Então, pessoal, essa é uma questão aí de definição, que a gente precisa conhecer qual é a definição de função injetora, sobrejetora e subjetora. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? Uma função... O que uma função faz? Uma função pega elementos de um conjunto, que a gente chama de domínio. Então, está aqui, por exemplo, elementos do meu conjunto, que a gente chama de domínio, e associa eles a elementos de um outro conjunto, que a gente chama de contradomínio. Então, é isso que uma função faz. Ela pega elementos, por exemplo, do nosso domínio, pega esse elemento aqui e associa a elementos lá. Só que acontece, para ser função, todos os elementos daqui têm que estar associados a apenas um de lá. Então, esse elemento não pode se associar ao mesmo tempo a esse cara aqui e a esse cara aqui. Mas, enfim, vamos lá. O que é uma função injetora, pessoal? Uma função ser injetora... Questão 3. Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que... Então, pessoal, essa é uma questão um pouco teórica, em que a gente precisa relembrar o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora. Beleza? Então, pessoal, para a gente pensar nisso, a gente vai ter que lembrar do conceito de função, que é o quê? O que uma função faz? A função pega elementos de um conjunto, que a gente chama de domínio, e associa a elementos de um outro conjunto, que a gente chama de contradomínio. Beleza? A função pega elementos desse conjunto e associa a elementos desse outro conjunto. E para ser função, pessoal, cada elemento daqui, por exemplo, vou botar aqui o meu domínio, tem três elementos, A, B e C. E meu contradomínio tem aqui quatro elementos, D, E, F e G. Para ser função, pessoal, cada elemento aqui tem que estar associado a apenas um de lá. Então, se eu pegar meu A e associar tanto ao D quanto ao E, não vai ser função. E se eu pegar o A e associar o cara de lá, pegar o B e associar somente um de lá, e não associar o C a ninguém, também não vai ser função. Beleza? Tá. Só que a gente quer estudar se é injetora, sobrejetora e bijetora. Então, pessoal, para ser injetora, cada elemento do meu contradomínio só pode receber uma flecha. Como assim? Ó, o meu A, por exemplo, está associado ao D, o meu B está associado ao E, e o meu C, por exemplo, não poderia estar associado ao E. Do que se meu C estivesse associado ao E, o meu elemento E estaria recebendo duas flechas, então não seria injetora. Ou seja, para ser injetora, cada elemento do domínio tem que estar associado a apenas um elemento do contradomínio. Beleza? Então, isso aqui é uma função injetora, em que cada elemento do condomínio recebe apenas uma flecha. Tranquilo? Tá. Agora vamos pensar para ser sobrejetora. Vou botar aqui de vermelho. Para ser sobrejetora, pessoal, o que tem que acontecer? Ó, estamos aqui no domínio, no meu contradomínio. Por exemplo, no meu domínio, eu tenho elementos A, B, C e D. E no meu contradomínio, eu tenho elementos, por exemplo, E, F e G. Ou seja, para ser sobrejetora, pessoal, o que tem que acontecer? Não pode sobrar elementos no contradomínio sem flecha. Por exemplo, o que é o caso aqui, ó. Nessa função aqui, está sobrando elementos no contradomínio, que é o elemento G, que não recebeu nenhuma flecha. Beleza? Então, para ser sobrejetora, por exemplo, o A pode estar associado no G, o B pode estar associado também no G, aí o C está associado no F e o D está associado no G. Ou seja, não sobrou elementos no contradomínio. Ou seja, o que a gente consegue ver aqui? Que para ser injetora, ela não necessariamente tem que ser sobrejetora. Porque aqui, ó, essa função é injetora, cada elemento do contradomínio está recebendo apenas uma flecha, mas sobra elemento, sobra o elemento G, que não está associado a ninguém. Beleza? E para ser sobrejetora, não pode sobrar elementos no contradomínio, mas o mesmo elemento pode estar recebendo mais de uma flecha. Beleza? Agora, para ser bijetora, pessoal, ela vai precisar ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. O que isso vai se traduzir na parte das flechas? Então, ó, vou botar aqui, ó, nós temos dois conjuntos, em que nós temos elementos aqui, ó, A, B e C, esse aqui é meu domínio, de onde vai partir minha flecha, e vai chegar nesse meu outro conjunto aqui, ó, D, E, F. Aqui está meu domínio, está meu contradomínio. Ou seja, para ser bijetora, para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, como assim? Não pode sobrar elementos do contradomínio, e cada elemento do contradomínio está recebendo apenas uma flecha. Então, ó, o A está associado ao D, por exemplo, o B está associado ao E, e o C está associado ao F. Por exemplo, cada elemento do contradomínio está recebendo só uma flecha, então, se cada elemento do contradomínio está recebendo apenas uma flecha, é injetora, e como cada... E como não sobra elementos do contradomínio, ela é sobrejetora, beleza? Então, essa função aqui é bijetora. Tranquilo? Então, agora vamos lá responder a nossa questão. É, se é injetora e não é sobrejetora, então ela é bijetora? Não, né? Para ser bijetora, para ser bijetora tem que ser tanto injetora quanto sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Então, essa alternativa aqui não está certa. Se é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora? Sim, né? Então, isso aqui está correto, que é a nossa alternativa certa. Beleza? Vamos só dar uma olhada aqui nas outras. Se é injetora, então ela é sobrejetora? Não, né? Não necessariamente, que eu falei aqui. Para ela ser injetora, cada elemento tem que estar recebendo apenas uma flecha, mas pode sobrar elementos. Então, está errado. Se é sobrejetora, então ela é injetora? Também não, né? Pode não sobrar elementos, que é esse caso aqui, mas pode ser que um elemento receba duas flechas, que vai impedir de ser injetora. Se é sobrejetora e não é injetora, então ela é bijetora? Também não, né? Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, a resposta é certa aí, é letra B. Beleza? Questão 4. O conjunto solução da inequação x² mais 5x mais 6 menor que zero, onde x é o número real, x pertencente real é... Então, pessoal, para a gente resolver essa inequação, nós vamos ter que fazer o estudo do sinal dessa função aqui, dessa função x² mais 5x mais 6. Então, a gente tem que fazer o estudo do sinal desse cara. Então, nós temos essa função aqui, que é x² mais 5x mais 6, e a gente quer fazer o estudo do sinal dela. Para a gente fazer o estudo do sinal, nós temos que, primeiramente, achar as raízes. Beleza? Achar as raízes e olhar para a concavidade dela. Então, se a gente quer achar as raízes, a gente vai pegar esse cara e vamos igualar a zero, assim que a gente acha as raízes. Então, para a gente achar as raízes, nós temos que resolver essa equação do segundo grau. Beleza? Então, nessa equação do segundo grau, pessoal, o que acontece? Nós temos que o nosso termo a aqui, que é o grudado no x², é 1. O nosso termo b, que é o grudado no x, é 5. E o nosso termo c, que é o termo independente, é 6. Beleza? Então, para a gente achar as raízes, nós temos que achar o delta. O delta vale b, que é 5, né? Elevado ao quadrado, tudo isso é o quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 6. Beleza? Então, o nosso delta vai dar o quê? 5², que é 25. Agora, menos 4 vezes 1 dá menos 4, que vezes menos 6 vai dar menos 24. Então, o delta vai dar 25 menos 24, o delta tem 1. Beleza? Agora, para a gente achar as raízes, que eu vou chamar aqui de x₁, a primeira raiz, como é que a gente acha a primeira raiz? Vai ser menos o valor de b, então vai ser menos 5. Agora, mais a raiz do delta, que é a raiz de 1, tudo isso dividido por 2a. O a é 1, então vai ser 2 vezes 1. Então, nós vamos ter que a primeira raiz vale menos 5, mais a raiz de 1, que é 1, dividido por 2. Então, menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, a minha primeira raiz, que eu chamei de x₁, vale menos 4 dividido por 2, que é menos 4 dividido por 2, vai dar menos 2. Tá, beleza. Agora, vamos achar a segunda raiz. Para a gente achar a segunda raiz, a gente vai pegar menos o valor de b, menos 5, menos a raiz de delta, dividido por 2a, 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 5, menos 1, que é a raiz de delta, dividido por 2. Vai ficar menos 5 menos 1 dá menos 6, que dividido por 2, menos 6 dividido por 2, a minha segunda raiz vai dar menos 3. Beleza? Então, agora a gente vai parar e vamos analisar o sinal. Então, pessoal, a gente sabe que uma função do segundo grau é uma parábola, beleza? Então, só que o que acontece com essa parábola? Essa parábola pode ter tanto a concavidade para cima quanto para baixo. Quem define a concavidade da parábola é o A. Se o A for positivo, a concavidade é para cima, e se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Então, está aqui a minha reta do eixo x, beleza? A gente marca as raízes, que são menos 2 e menos 3. Então, a gente bota as raízes aqui, menos 3 aqui, menos 2 para cá, beleza? A gente bota sempre a maior aqui na direita. Agora, a gente vai analisar a função. A gente sabe que é uma parábola que tem que cortar o eixo x nessas duas raízes, e a concavidade dela tem que ser para cima. Por que a concavidade é para cima? Porque o A é maior que zero, o A é positivo. Então, é uma parábola com concavidade para cima que corta o eixo x nas raízes que valem menos 3 e menos 2, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, nessa parte da função que está abaixo do eixo x, ela é negativa. E nessa parte aqui, daqui para cá, e daqui para cá, que ela está acima do eixo x, ela vai ser positiva, beleza? Ou seja, se eu pegar valores de x maiores que 2 e colocar aqui dentro, vai dar positivo. Se eu pegar valores de x maior que menos 2, perdão, se eu pegar valores de x menor que menos 3 e jogar aqui nessa função, ela vai dar positivo. Só que se eu pegar valores entre menos 3 e menos 2 e jogar aqui no lugar do x, vai dar negativo, beleza? Então, pessoal, como ele quer saber, como ele quer que essa função seja menor que zero, a gente vai ter que pegar esse intervalo aqui, de menos 3 aberto até 2 aberto, beleza? A gente não pega o menos 3 nem o menos 2, porque quando a gente joga menos 3 e menos 2, a função vai dar zero, porque a gente não quer que seja zero, só menor que zero. Então, a resposta vai ser o quê? A resposta, a solução dessa inequação vai ser o quê? x pertencente aos reais, tal que o x está entre menos 3 e menos 2, beleza? Então, está aqui a nossa resposta da questão, que vai dar a nossa letra A. Beleza, pessoal? Questão 5. A geratriz de um cone circular reto de altura 8 cm é 10 cm. Então, a área da base desse cone é... Então, pessoal, deixa eu botar o cone aqui para a gente estudar ele melhor. Então, pessoal, está aqui o nosso cone. Esse ponto aqui é o vértice do cone. Esse tamanho aqui é a geratriz. E aqui tem a base, que é um círculo, beleza? Então, pessoal, ele está falando da geratriz de um cone circular reto de altura 8 cm. Então, o que acontece? A gente sabe que a altura desse cone é 8 cm, beleza? Então, pessoal, está aqui a nossa altura, que é a distância do vértice até o centro da base, até o centro da circunferência da base. A gente sabe que essa altura mede 8 cm. Então, essa altura aqui mede 8 cm. A geratriz do cone é a distância do vértice até aqui, até essa base. É isso daqui, que vale 10, beleza? Ele quer saber a área da base. Então, pessoal, como a base do cone é um círculo, para a gente saber a área da base, nós precisamos saber o raio, certo? Porque a gente calcula a área de um círculo pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Essa é a área de um círculo. Então, a gente precisa saber o raio. O que acontece, pessoal, o raio é a distância entre o centro até essa parte aqui da circunferência. Então, isso daqui mede raio, beleza? Então, deixa eu botar aqui. Isso daqui é raio. A gente não sabe quanto vale, mas eu vou chamar de R. Sabe que isso aqui é raio. O que acontece, pessoal? A altura do cone faz com a base um ângulo de 90 graus, certo? A altura do cone faz com a base um ângulo de 90 graus. Então, se a gente prestar atenção nesse triângulo aqui, o que nós temos? Então, pessoal, eu destaquei esse triângulo aqui, que é a altura, o raio e a geratriz. A altura mede 8, está aqui. A geratriz mede 10, nós temos um raio R. Só que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, pessoal, se a gente está interessado em descobrir lados num triângulo retângulo, o bizu é a gente usar o teorema de Pitágoras. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, então, a hipotenusa, que é 10², é igual a cateto, que é 8², mais outro cateto, que é R, elevado ao quadrado, beleza? Então, 10² vale 100, é igual a 8², que vale 64, mais R², beleza? Então, vou passar esse 64 aqui para a nossa esquerda. Então, vai ficar o quê? 100 menos 64 é igual a R². 100 menos 64 dá 36, então, nós temos que 36 é igual a R². Só que o que acontece? Se 36 é igual a R², é a mesma coisa que eu falar, que o R² é 36, beleza, pessoal? Então, nós chegamos no quê? Chegamos que um número ao quadrado é igual a 36, certo? Então, um número ao quadrado é igual a outro, a solução disso, pessoal, é que o R é mais ou menos a raiz quadrada desse número, beleza? O R vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 36. Só que acontece, por que a gente vai descartar a solução negativa? Porque não faz sentido a gente ter uma medida de raio negativa. Então, a gente vai descartar essa medida negativa. Então, o raio é a raiz de 36, beleza? O raio vale a raiz de 36, que é 6. Então, descobrimos que o nosso raio vale 6, beleza? Então, agora, a gente quer descobrir a área da base do cone. Para a gente descobrir a área, a gente tem que jogar na fórmula. Deixa eu botar aqui, a área da base. A área da base, a gente vai jogar na fórmula, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente vai pegar π e vamos multiplicar pelo raio, que vale 6, elevado ao quadrado. 6 ao quadrado vale 36. Então, a área da base vai ser 36π. Como está tudo em centímetros, então vai ser 36π. Vai ser 36π centímetros quadrados, beleza? Unidade de área é sempre medida de metro elevado ao quadrado. Então, a resposta é 36 centímetros quadrados, que vai dar a letra A. Beleza, pessoal? 36π centímetros quadrados. Antes aqui tinha um erro de digitação, que estava centímetros públicos, mas aqui agora está consertado aqui centímetros quadrados, beleza? Então, a resposta é a letra A. Questão 6. Em uma das OMSE do concurso da ESA, farão a prova 550 candidatos. O número de candidatos brasileiros natos está para o número de candidatos brasileiros naturalizados? Assim como 19 está para 3. Podemos afirmar que o número de candidatos naturalizados é igual a... Então, pessoal, o que acontece? Nós temos o número de candidatos brasileiros natos, que estão fazendo a prova da ESA, ou seja, o número de candidatos brasileiros natos. E nós temos também alguns candidatos que são naturalizados brasileiros, beleza? Então, vamos chamar o número de candidatos brasileiros natos, botar aqui, natos, quem nasceu no Brasil, botar que tenha x candidatos, beleza? E nós temos um número também de candidatos brasileiros naturalizados. Então, vamos escrever aqui, vamos chamar o número de candidatos de brasileiros naturalizados. Opa! Naturalizados. Naturalizados de Y, beleza? O que ele falou é o seguinte, ele falou que o x, que é o número de brasileiros natos, de candidatos brasileiros natos, está para o Y, que é o número de brasileiros naturalizados, assim como 19 está para 3. Ou seja, pessoal, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, ó, o x está para o Y, assim como 19 está para 3, beleza? Então, pessoal, a gente pode interpretar isso aqui como se fosse uma regra de 3. Ó, o x está para o Y, assim como 19 está para 3, beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode interpretar isso aqui como uma regra de 3 e multiplicar cruzado, porque é assim que a gente resolve uma regra de 3. A gente vai pegar o x e vamos multiplicar por 3 e vamos igualar isso a 19 vezes Y, beleza? Isso que quer dizer essa informação, que o x está para Y, assim como 19 está para 3. Ou seja, a gente vai descrever que 3x, que é o produto de 3 e x, é igual a 19Y, beleza? Só que o que acontece? A gente ainda tem uma informação adicional. Nós temos que o total de candidatos que estão fazendo essa prova, nessa OMSE, é o quê? 550. Então, nós temos 550 candidatos fazendo a prova aqui. Então, ó, a gente sabe que o número de brasileiros natos mais o número de brasileiros naturalizados, né? Total de candidatos natos e naturalizados tem que ser igual a 550, beleza? Que é o total de candidatos nessa OMSE, beleza? Tá, pessoal? Como é que a gente vai resolver agora? Ó, a gente vai isolar um dos valores aqui nessa equação e vamos substituir na outra. Ó, eu vou isolar o x, por exemplo. Eu vou pegar esse 3 e passar dividindo. Então, ó, o meu x é 19Y dividido por 3. Passei esse 3 dividido. Agora, eu vou chegar nessa equação e vou substituir o meu valor de x. Já que x é 19Y sobre 3, eu vou botar aqui, ó, 19Y sobre 3 mais Y é igual a 550, beleza? Agora, nós temos uma fração mais um número para a gente somar. Para a gente fazer isso, a gente pega o denominador, que é de baixo, multiplica por esse cara, vai dar 3Y, beleza? Bota aqui. Agora, pega o numerador da própria fração, que é 19Y, repete o sinal, mais, agora sim, está aqui o nosso 3Y, que é o produto do denominador com Y, e divide pelo próprio denominador, que é o 3, iguala isso a 550, beleza, pessoal? 19 mais 3 vai ser 22, né? Nós vamos ficar com 22Y dividido por 3 é igual a 550. Agora, como a gente quer descobrir o valor de Y, primeiramente, vamos pegar esse 3 que está dividindo aqui e vamos passar para lá multiplicando. Então, vai ficar o quê? A gente vai chegar aqui a 22Y, 22Y é igual a 550 vezes 3, beleza? Então, ó, 22Y vai ser igual a... vai ser igual a 1.650. Como a gente quer descobrir o valor do Y, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 22 que está multiplicando Y e vamos passar dividindo. Então, o Y vai ser 1.650 dividido por 22, beleza? 1.650 dividido por 22 vai dar 75. Então, está aqui 75 com o valor de Y. Agora, então, nós temos 75 candidatos que são naturalizados brasileiros, beleza? E agora, como a gente sabe que o X mais Y, né, é 550, para a gente descobrir o X, o que a gente vai fazer? A gente sabe que X mais o valor de Y, o que a gente já achou que é 75, tem que ser igual a 550, beleza? Então, o nosso X, que é o número de brasileiros natos que fizeram essa prova, vai ser o quê? 550 menos 75. Então, o nosso X vai dar 475. Então, ele quer saber a quantidade de candidatos naturalizados, ou seja, naturalizados é Y, que fizeram essa prova. Então, ele quer saber o valor de Y. O valor de Y vale 75, que é a nossa letra A, beleza? Então, aí a resposta da questão 6 foi a letra A. Tá, pessoal, vamos lá. Nós temos um grupo de 25 alunos, beleza? Eu vou representar aqui, por esse retângulo, o meu grupo de alunos. Ou seja, nós temos que tem 25 pessoas aqui dentro, que esse aqui representa o meu grupo de alunos. Só que aqui dentro, no meu grupo de alunos, tem pessoas que praticam futebol, que eu vou desenhar esse conjunto aqui, F, que vai ser as pessoas que praticam futebol. Nós temos também um conjunto que eu vou chamar de V, que são as pessoas que praticam o vôlei. Só que a gente sabe que todo mundo que está aqui dentro tem que ser 25, que é o total de alunos desse grupo. Então, nós temos que 15 pessoas, no total, praticam futebol, 20 pessoas, no total, praticam vôleibol, e algumas praticam os dois esportes ao mesmo tempo. Beleza? Ele quer saber a probabilidade de a gente escolher um aluno ao acaso e ele praticar os dois ao mesmo tempo, que é praticar vôleibol e futebol ao mesmo tempo. Isso acontece, pessoal. Quem pratica os dois ao mesmo tempo, é a interseção entre esses dois conjuntos. Nós temos o conjunto F, que é de futebol, e o V, de vôleibol. A interseção, pessoal, é esse cara aqui, quem pratica vôlei e futebol ao mesmo tempo. Porque se eu estou nessa região aqui, azul, eu estou tanto dentro do conjunto F, quanto dentro do conjunto V. Beleza? Só que eu não sei o total de pessoas que estão aqui dentro. Ele não me falou quantas pessoas praticam vôlei e futebol ao mesmo tempo. Já que eu não sei, eu vou chamar de X. Ou seja, tem X pessoas que praticam futebol e vôlei ao mesmo tempo. Só que eu não sei quanto vale esse X. Só que vamos lá, pessoal. Vamos pensar aqui. Esquece agora o vôlei. Vamos pensar só no futebol. A gente sabe que o total de alunos que praticam futebol são 15. Ele falou aqui, 15 praticam futebol. Então, tudo aqui dentro tem que ter 15, certo? Tem que ter 15 alunos aqui dentro. Só que o que acontece? Se você já tem X aqui, se você já tem X alunos aqui, e o total é 15, essa parte aqui vai ser o total, que é 15, menos essa parte aqui, que é X. Beleza? Então, se nós temos que no total de futebol tem 15 alunos, e nessa parte aqui, que está dentro de futebol, já tem X, então, essa parte aqui tem 15 menos X. Tranquilo? Para o mesmo raciocínio, a gente pode pensar para o vôlei. Porque a gente sabe que 20 pessoas no total praticam vôlei, e já tem X pessoas que praticam futebol e vôlei ao mesmo tempo. Então, se tem 20 pessoas aqui dentro desse conjunto V, e já tem X aqui, então, nessa parte aqui, vai ter 20, que é o total, menos X. Beleza? Porque, se a gente somar o total de alunos que tem aqui no vôlei, vai ser o quê? X mais 20 menos X. Esse mais X vai cortar com menos X, então, vai ficar só 20 alunos que praticam vôlei no total. A mesma coisa para o futebol. X mais 15 menos X, esse X vai cortar, vai ficar só 15 alunos que praticam futebol. Beleza? Só que acontece, ele falou também para a gente que todos os alunos praticam algum esporte. Ou seja, todos os alunos praticam algum esporte. Ou seja, aqui fora, que seria estar dentro do grupo de alunos, mas não praticar esses dois esportes, não existe ninguém aí. Ou seja, aqui fora é vazio. Não tem ninguém aqui fora. Ou seja, não tem ninguém que é aluno e não pratica nenhum esporte. Beleza? Então, o total dessa caixa aqui, que é o total desse grupo de alunos, é 25. Então, a gente sabe que, se a gente pegar, 15 menos X, somar com essa parte aqui, que é X, somar com 20 menos X, e somar com zero, que é a parte de fora, tem que dar 25. Beleza? Vou te botar de vermelho aqui o que a gente está fazendo. A gente está somando esse 15 menos X, com X, com 20 menos X aqui, com essa parte de fora aqui toda. Isso aqui tudo tem que dar a minha caixa inteira, que vale, que tem 25 alunos. Beleza? Agora, vamos resolver essa equação. Nós temos menos X com mais X cortando. Nós vamos ter 15 mais 20, que dá 35. 35 menos X mais zero. Somar zero ou subtrair zero não faz diferença, então, vai ficar 35 menos X é igual a 25. Agora, eu vou passar esse 35 para lá, eu vou ficar com o quê? Que menos X é igual a 25 menos 35. Ou seja, eu vou chegar aqui, menos X é igual a 25 menos 35, que é menos 10. Agora, como nós temos menos dos dois lados, o que a gente vai fazer para resolver achar o valor de X? Nós vamos pegar essa equação e vamos multiplicar por menos 1 dos dois lados. Como é que vai ficar? Nós vamos ter menos X vezes menos 1, vai ficar X. Isso vai ser igual a menos 10 vezes menos 1, que vai dar 10. Então, descobrimos que o total de pessoas que praticam futebol e vôlei ao mesmo tempo é 10. Beleza? Então, nós temos 10 pessoas aqui dentro. O que ele quer saber? Ele quer saber a probabilidade de escolhermos um aluno ao acaso e ele praticar os dois esportes ao mesmo tempo. Então, pessoal, para a gente calcular a probabilidade, nós temos que fazer casos favoráveis, ou seja, o que a gente quer, o que a gente quer? É que a gente quer escolher um aluno e ele praticar os dois ao mesmo tempo. Beleza? Então, a gente tem que pegar casos favoráveis e dividir pelo total de casos possíveis. Ou seja, a gente tem que pegar os casos que a gente quer e dividir pelo total que pode acontecer. Então, a gente quer os casos favoráveis, que é o aluno praticar os dois esportes ao mesmo tempo. O total de casos favoráveis é o quê? Praticar os dois esportes ao mesmo tempo. É esse x aqui, que pratica futebol e vorei ao mesmo tempo, que é 10. E isso dividido pelo total de alunos que tem nesse grupo, que é 25. Então, nós vamos ter 10 dividido por 25. Beleza? Só que a gente quer, pessoal, que essa probabilidade em porcentagem e não em forma de fração. Só que a gente quer passar alguma coisa por 100 para a gente botar em porcentagem, nós temos que transformar essa fração em alguma coisa por 100. Então, para a gente transformar um número de baixo, 25, em 100, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 25 e vou multiplicar por 4, porque eu sei que 25 vezes 4 vai dar 100. Só que para eu não alterar a fração, eu vou pegar, já que eu multipliquei embaixo por 4, vou ter que multiplicar em cima por 4 também. Então, a minha probabilidade vai ser o quê? 10 vezes 4, que é 40, e eu dividido por 25 vezes 4, que é 100. Então, minha probabilidade vai ser 40 por 100. Beleza? Então, minha probabilidade vai ser 40 por 100. Beleza? Porque a resposta aí é a letra E. Questão 8. Determina a distância entre os pontos P, 0, 0, e Q, 2, 2. Então, pessoal, a gente vai ter que relembrar a fórmula lá da geometria analítica para a gente calcular a distância entre os dois pontos. Beleza? Vou botar aqui rapidamente. Quando a gente tem um ponto, por exemplo, P1, que é x1, y1, e nós temos um outro ponto, P2, que é x2, y2, para a gente calcular a distância entre esses dois pontos, é o seguinte, a distância vai ser a raiz quadrada de... A gente pega a diferença entre os x do ponto, ou seja, a gente vai pegar x1 menos x2, elevar ao quadrado e somar com a diferença entre os y, que vai ser y1 menos y2, elevado ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui é a fórmula de distância entre dois pontos lá da geometria analítica. Então, vamos calcular a distância entre esses dois pontos aqui. A distância que eu vou chamar de d vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de quem? Agora, a gente pega um x daqui e um x daqui, diminui os dois. Então, o x do ponto P é zero e o x do ponto Q é dois. Então, eu vou pegar zero menos dois, elevado ao quadrado. Mais, agora eu vou pegar o y do ponto P, que é zero, menos o y do ponto Q, que é dois, e tudo isso elevado ao quadrado. Só que isso aqui dentro da raiz. Beleza? Então, a distância vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de zero menos dois, dá menos dois. Então, vai ficar menos dois, elevado ao quadrado. Mais, zero menos dois, que também dá menos dois, elevado ao quadrado. Então, essa distância vai ser a raiz quadrada de menos dois, elevado ao quadrado, é quatro. Mais, menos dois, elevado ao quadrado, que também é quatro. Então, vai ser... Essa distância vai ser a raiz quadrada de quatro mais quatro. Então, essa minha distância entre esses dois pontos vai ser a raiz quadrada de 8. Só que se a gente olhar para as opções, não tem raiz quadrada de 8. Está tudo em formato de raiz de 2. Só que vamos lá, pessoal. A gente sabe que a raiz de 8 é o quê? 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então, a raiz de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes 2. Só troquei o 8 por 4 vezes 2. Só que quando nós temos raiz quadrada de um produto, a gente pode quebrar em raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de 4, vezes a raiz quadrada do segundo termo do produto. Só que a gente sabe que a raiz quadrada de 4, pessoal, é o quê? É 2. Então, a raiz de 8 vai ser a raiz de 4, que é 2, vezes a raiz de 2. Então, vai ficar o quê? 2, que é a raiz quadrada de 4, vezes a raiz de 2. Então, a raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Beleza? Então, essa distância entre esses dois pontos que a gente está procurando, que é a raiz de 8, é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Que aí sim vai ter a nossa resposta que vai ser a letra E. Beleza? Então, solução da questão 8 aí, gabarito letra E. Questão 9. Uma caixa d'água na forma de um paralelepípedo reto de base quadrada, cuja altura é metade do lado da base e tem medida K, está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Sabendo-se que há uma vazão, que é uma torneira de vazão 50 litros por minuto, enchendo essa caixa d'água, e que após 2 horas, ela estará completamente cheia, qual o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K? Então, pessoal, está aqui nossa caixa d'água, em formato de um paralelepípedo reto, em que a nossa base, ele falou que a base é quadrada, ou seja, a nossa base é um quadrado. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Beleza? A altura, ele está falando aqui, cuja altura é metade do lado da base e tem medida K. Então, a altura tem medida K. Então, a altura do paralelepípedo, que é esse tamanho aqui, tem medida K. E essa altura é metade do lado da base. Então, a base, que é um quadrado, tem lado Q. Se a altura é metade do lado da base, então, o lado da base tem que valer 2K. Porque a metade de 2K é a gente pegar 2K e dividir por 2, e vai dar K, que é a nossa altura. Beleza? E como a base é um quadrado, se aqui é 2K, aqui também é 2K. Beleza? Tá bom. Ele falou que esse tanque, pessoal, está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, se está com 80% da capacidade máxima ocupada, é que nós já temos aqui uma certa quantidade de água que está ocupando 80% dessa caixa. Beleza? Então, nós já temos 80% ocupada. Só que agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir uma torneira, que essa torneira vai começar a encher essa caixa d'água. Beleza? Vamos pensar aqui, primeiramente, na torneira. Ó. O que essa torneira faz, pessoal? Essa torneira está enchendo essa caixa d'água com uma vazão de 50 litros por minuto. Ou seja, a cada minuto, ela injeta na caixa d'água 50 litros. Beleza? Em um minuto, essa torneira joga lá dentro 50 litros de água. Beleza? Só que acontece, essa caixa d'água, né? Essa torneira, na verdade, ficou enchendo essa caixa d'água por duas horas até encher completamente. Ou seja, se em um minuto ela joga 50 litros, em duas horas, essa torneira vai ter jogado quantos litros? Essa é a minha pergunta. Beleza? Então, para a gente pensar nisso, a gente vai ter que resolver essa regra de três. Só que para a gente resolver essa regra de três, nós temos que ter as mesmas unidades. Esse tempo aqui não está em minutos. O que a gente vai fazer? Nós vamos passar essas duas horas para minutos. Para a gente passar duas horas para minutos, a gente sabe que uma hora é 60 minutos, então, duas horas são 120 minutos. Beleza? Agora sim, a gente pode resolver a nossa regra de três. Como é que a gente vai resolver essa regra de três? Multiplicando cruzado. A gente vai pegar o x e multiplicar por 1 igualar a 120 vezes 50. Beleza? Então, nós vamos ter x vezes 1 é x, é igual a 50 vezes 120, que é 6 mil. Ou seja, em duas horas, pessoal, essa torneira injetou na caixa d'água 6 mil litros. Beleza? Só que ele falou que quando a gente abriu essa torneira, ela encheu completamente o tanque. Ou seja, o que aconteceu? Nós já tínhamos 80% desse tanque cheio. Para a gente encher completamente, pessoal, o que falta? Se já tem 80% aqui e a gente sabe que o todo é 100%, quer dizer que o que entrou, o que a torneira entrou, corresponde a 20% desse volume. Ou seja, corresponde a 20% do volume total dessa caixa d'água. Porque está entrando água aqui, está preenchendo água aqui, e essa água que entrou corresponde a 20%. Porque nós já tínhamos 80%, enchemos com mais 20% e chegamos a 100% dessa minha caixa d'água. Beleza? Então, o que acontece, pessoal? 20% do meu volume total dessa caixa d'água que eu estou chamando de V corresponde a essa quantidade de água que entrou, que é igual a 6.000 litros. Beleza? Então, 20% do meu total corresponde a 6.000 litros. Só que 20%, pessoal, é a mesma coisa que o quê? Que 20 dividido por 100. 20 por 100 d'V. Então, quando a gente fala d'V, a gente tem que multiplicar por V. Isso é igual a 6.000. Beleza? Só que 20% a gente pode dar uma simplificada nessa fração. A gente pode pegar e dividir em cima e embaixo por 20. 20 dividido por 20 é 1, e 100 dividido por 20 é 5. Ou seja, nós vamos ter que 1 quinto vezes V é igual a 6.000. Beleza? 1 quinto vezes V é a mesma coisa que V dividido por 5. V dividido por 5 é igual a 6.000. Então, para a gente saber o volume total dessa caixa d'água, a gente vai pegar esse 5 que está dividindo e passar para lá multiplicando. Então, o volume total dessa caixa vai ser 6.000 vezes 5, que é 30.000 litros. Beleza? Então, essa caixa d'água cabe 30.000 litros. Beleza? Só que o que acontece, pessoal? É... Só que o que acontece, pessoal? Para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, como é que a gente calcula? O volume de um paralelepípedo é calculado pela área da base vezes a altura. Então, o volume do paralelepípedo, que é o próprio volume da caixa, é calculado por o quê? A área da base, que é a área de um quadrado, que vai ser 2k², certo? Que é 2k vezes 2k, vezes a altura, que vale k. Então, o volume do paralelepípedo é calculado por quê? 2k² é 4k², tudo isso vezes k. Beleza? Então, o volume do paralelepípedo, que é o volume dessa caixa d'água, é o quê? É 4k² vezes k. Só que k² vezes k, já que k é a mesma coisa que k¹, é produto de potência de mesma base. Para a gente resolver isso, a gente repete a nossa base k e soma os expoentes. Soma 2 com 1, vai dar 3. Então, o volume é 4k³. O volume de um paralelepípedo, desse paralelepípedo aí, vai ser 4k³. Só que o volume desse paralelepípedo, pessoal, a gente achou quanto vale. A gente achou que vale 30 mil litros, beleza? Que é o volume que a gente calculou pela vazão da torneira. Então, a gente vai saber, a gente sabe que 4k³, que é o volume do paralelepípedo, tem que ser igual a esse 30 mil litros. Só que como a gente está falando de medida aqui, como a gente está falando de tamanho, pessoal, do k, porque o k representa um tamanho, não é legal a gente deixar esse volume em litros. É ideal a gente passar esse volume para alguma medida de tamanho, metro, decímetro. E como a gente está falando de volume, então vai ser metro cúbico, decímetro cúbico. Então, a gente tem que lembrar de um bizuque é o quê? Que 1 litro, pessoal, é igual a 1 decímetro cúbico, beleza? Então, 30 mil litros são 30 mil decímetros cúbicos, beleza? Então, pessoal, 4k³, que é o volume do paralelepípedo, vai ser igual a 30 mil decímetros cúbicos, beleza? Agora, vamos passar esse 4 que está aqui, multiplicando, dividindo? Então, a gente vai descobrir que k³ é 30 mil dividido por 4 decímetros cúbicos, beleza? Só que 30 mil dividido por 4, pessoal, é a mesma coisa que 7.500. Então, k³ vale 7.500 decímetros cúbicos. Tá, o que ele quer saber na questão? Ele quer saber qual é o volume de uma caixa d'água, de uma outra caixa d'água, em formato de cubo, ou seja, uma caixa d'água cúbica, que tem aresta k, beleza? Então, olha só, pessoal, nós estamos falando de uma outra caixa cúbica, de uma outra caixa, que é um cubo, que tem aresta k, ou seja, está aqui a nossa caixa cúbica, que tem aresta k. Se é um cubo, todas as dimensões dele valem k. O volume de um cubo é a gente pegar essa aresta k e elevar o cubo. Então, o volume de uma caixa cúbica de aresta k é k³. E o que a gente acabou de descobrir é o quê? É o valor de k³. k³ vale 7.500 decímetros cúbicos. Então, o volume desse cubo vai ser o quê, pessoal? 7.500 decímetros cúbicos. Beleza? Então, aí a resposta é 7.500 decímetros cúbicos, que é a letra E. Questão 10. Os ângulos internos de um quadrilátero são inversamente proporcionais aos números 2, 3, 4 e 5. O maior ângulo interno desse quadrilátero mede aproximadamente... Então, pessoal, olha só. O que está acontecendo aqui? Nós temos um quadrilátero qualquer, certo? O quadrilátero é uma figura geométrica de quatro lados, não necessariamente um quadrado, um retângulo. Então, isso aqui é um quadrilátero qualquer. É uma figura geométrica que tem quatro lados. Então, a gente está falando dos ângulos internos desse quadrilátero. Por exemplo, nós temos um ângulo interno aqui, que eu vou chamar de θ, um ângulo interno α, um ângulo interno, por exemplo, de x, e um ângulo interno y. Beleza? Então, nós temos que esses ângulos internos, α, θ, x e y, são inversamente proporcionais aos números 2, 3, 4 e 5. Então, o que quer ser inversamente proporcional, pessoal, a 2, 3, 4 e 5? O que acontece é o seguinte. Se o meu ângulo α, vou botar nessa ordem, o α, o θ, o y e o x, são inversamente proporcional a 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Beleza? Então, se o α, pessoal, é inversamente proporcional a 2, o meu α pode ser escrito como uma constante k. O que é essa constante k, pessoal? É um valor que a gente ainda não sabe qual é, e a gente chamou de k. Então, se meu α é inversamente proporcional a 2, ele é uma constante k dividido por 2. Beleza? Se meu θ é inversamente proporcional a 3, então, ele vai ser a mesma constante k dividido por 3. Tranquilo? Se meu valor y, meu ângulo y, é inversamente proporcional a 4, então, o meu y é esse mesmo k dividido por 4. E, se meu ângulo x é um ângulo inversamente proporcional a 5, então, esse meu ângulo x é um número k dividido por 5, uma constante k. Tranquilo, pessoal? Esse é o mesmo k, e a gente vai descobrir qual é, posteriormente, esse valor de k para descobrir quais são os ângulos. Beleza? Então, pessoal, o que a gente vai usar aqui? Olha só. A única informação que a gente tem desse quadrilátero é o quê? É que, qualquer que seja um quadrilátero, pessoal, em qualquer quadrilátero, qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos, a soma, vou escrever aqui como SI, a soma dos ângulos internos, pessoal, é sempre, 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 360 graus. Beleza? Então, em qualquer quadrilátero convexo, ou seja, qualquer quadrilátero que tenha as linhas fechadas aqui, a soma dos ângulos internos é 360. Ou seja, se eu pegar o meu valor de α, somar com o meu outro ângulo interno θ, somar com o meu outro ângulo interno x e somar com o meu outro ângulo interno y, essa soma tem que dar 360. Beleza? Só que o que acontece? Eu vou substituir o α, o θ, o y, o x por esses valores aqui, que a gente achou, porque cada um desses ângulos é inversamente proporcional a 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, o α é inversamente proporcional a 2, então, eu vou substituir o α aqui, por k dividido por 2, mais o θ, que é k dividido por 3, mais o x, que é k dividido por 5, mais o y, que é k dividido por 4. Beleza, pessoal? E a soma desses ângulos tem que dar 360 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero. Beleza? Então, agora nós temos que somar essas frações. Para a gente somar essas frações, nós temos que tirar o MMC entre 2, 3, 5 e 4. Beleza? O MMC entre 2, 3, 5 e 4, pessoal, é 60. Beleza? Que 60 é múltiplo de todos esses caras. É múltiplo de 2, 3, 5 e 4 ao mesmo tempo. Tranquilo? Agora que a gente descobriu que o MMC é 60, a gente vai pegar esse valor 60 e vamos dividir por cada um desses denominadores. Vamos pegar o 60 e vamos dividir por 2. 60 dividido por 2 é 30. Bota aqui o nosso 30. A gente vai pegar esse 60, vamos dividir por 3, vai dar 20. 60 dividido por 5, vai dar 12. E K é 60 dividido por 4, vai dar 15. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos pegar cada um desses valores aqui embaixo, do resultado da divisão, 30, 20, 12 e 15, e vamos multiplicar pelo valor de K. Então, 30 vezes K. Vou pegar 30 e vou multiplicar por K, vai ficar 30K. Eu boto aqui, somo com 20 vezes K. Agora, eu vou somar com 12 vezes K. E agora, eu vou somar com 15 vezes K. E isso tem que ser igual a 360. Beleza? Então, pessoal, quando a gente somar 30 com 20, com 12, com 15, nós vamos ter 77K em cima, dividido por 60, é igual a 360. Beleza? Para a gente descobrir o valor de K, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse 60, que está aqui dividindo, e vamos passar para lá, multiplicando. Então, a gente vai ficar com o quê? Nós vamos ficar aqui, 77K é 360 vezes 60. Ok? Então, nós vamos ter que 77K é igual a... 360 vezes 60 vai dar 21.600. E, para a gente descobrir o valor de K, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar esse 77, que está multiplicando K, e vamos passar dividindo. Então, o nosso K vai ser 21.600, dividido por 77. Quando a gente fizer essa conta, de 21.600, dividido por 77, nós vamos ter aproximadamente 280,5. Beleza? Agora, que a gente descobriu o valor de K, nós vamos voltar aqui, em cada valor dos ângulos internos, e vamos substituir o valor de K para a gente calcular. Então, o primeiro ângulo vai ser o quê? O valor de K é 280,5. Então, o primeiro ângulo vai ser 280,5, dividido por 2. Beleza? Então, nós vamos ter que o primeiro ângulo vai ser 280,5, que é o valor de K, dividido por 2. Quando a gente pegar 280,5, dividido por 2, nós vamos ter 140. Aproximadamente, aí, 140 graus. Beleza? Por que a gente não precisa nem fazer aqui para baixo, pessoal? Quando a gente pegar o 280 dividido por 3, dividido por 4, dividido por 5, vai ser números cada vez menores, certo? E a gente quer calcular o maior ângulo interno. Então, se a gente está preocupado no maior ângulo interno, o que a gente vai fazer? O maior ângulo interno é o 140 graus. É aproximadamente 140 graus. Porque quando a gente começar a pegar aqui, pegar 280,5, por exemplo, e dividir por 3, o que a gente vai ter? A gente vai pegar esse valor, vamos dividir por 3, vai dar aproximadamente 93,5. Então, aqui começa a descer. Então, de fato, o maior ângulo desse quadrilátero, pessoal, o maior ângulo desse quadrilátero é 140. Veja, então, a resposta da questão é 10 aí, letra C. Questão 11. Os valores de k, de modo que o valor mínimo da função f de x é igual a x² mais 2k menos 1x seja menos 3 são... Então, pessoal, olha só. O que a questão está pedindo para a gente? Nós temos uma função f de x, que é uma função do segundo grau, e nós queremos analisar o valor mínimo dela. Queremos forçar o k para que o valor mínimo dela seja menos 3. O que acontece, pessoal? Uma função do segundo grau é uma parábola. Então, dependendo do coeficiente a, que é o termo que está grudado no x², essa parábola pode ser tanto para cima quanto para baixo, que é o que a gente já falou aí em outra questão. Quando a parábola é para cima, pessoal, nós temos um valor aqui, que é mínimo. Beleza? Quando a parábola é para cima, nós temos um valor mínimo dessa parábola. E quando a parábola está para baixo, nós temos um valor máximo. Beleza? Como o nosso a aqui é 1, é 1 vezes x², então o nosso a é positivo, nossa parábola é para cima, então, com certeza, ela tem um mínimo. Só que o que acontece, pessoal? Existe uma fórmula pronta para a gente calcular qual é esse valor mínimo. O valor mínimo, para a gente calcular o valor mínimo de uma função no segundo grau, o valor mínimo de uma parábola, que é também chamado de y do vértice, a gente calcula pela fórmula menos delta, menos o valor de delta, dividido por 4a. Beleza? Então, a gente quer que esse valor mínimo da função, pessoal, seja menos 3. Ou seja, o y do vértice dessa função, o y do vértice dessa função, tem que ser menos 3. ou seja, menos o valor de delta, dividido por 4a, que é assim que a gente calcula o y do vértice, tem que ser igual a menos 3. Beleza? Só que vamos lá. Vamos pegar essa função f de x aqui. Deixa eu botar aqui para a gente. f de x é x², mais 2k menos 1, vezes x, mais 1. Quem são os coeficientes a, b e c dessa função? O a é 1, que está grudado no x². o b é o que está grudado no x, que é 2k menos 1. E o c é o termo independente, que é 1. Beleza, pessoal? Então, para a gente substituir aqui, a gente sabe que menos delta dividido por 4a tem que ser igual a menos 3. Beleza? Então, para a gente substituir aqui, vamos calcular quanto vale o delta? Como é que a gente calcula o delta? O delta é o valor de b, que é 2k menos 1, elevado ao quadrado, menos 4, vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que também é 1. Então, o nosso delta vai dar o quê? O nosso delta vai dar 2k menos 1 ao quadrado, 2k menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, dá menos 4, que multiplicado por 1, vai dar menos 4. Então, vai ficar o quê? O nosso delta? 2k menos 1 ao quadrado, menos 4. Beleza? Então, está aqui o valor do nosso delta. Agora, nós vamos pegar e vamos substituir aqui. Olha só. A gente sabe que o delta vale 2k menos 1 ao quadrado, menos 4. Então, vai ser menos o valor de delta, que vale 2k menos 1 ao quadrado, menos 4. Tudo isso dividido por 4a, 4 vezes o a. Só que quem é o a dessa função, pessoal? Não é 1. Então, vai ficar 4 vezes 1. Isso tem que ser igual a menos 3. Beleza, pessoal? Então, o que a gente fez foi o quê? A gente pegou que o valor mínimo dessa função, que é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, tem que ser menos 3. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Como é que vai ficar? Vai ficar menos 2k menos 1 ao quadrado, menos 4. Tudo isso dividido por 4 vezes 1, que é 4, tem que ser igual a menos 3. Beleza? Agora, esse 4 que está aqui dividindo, a gente vai pegar ele e vai passar lá para o outro lado multiplicando. Beleza? Então, vai ficar como? Vai ficar menos 2k menos 1 elevado ao quadrado, menos 4, é igual a 4 vezes menos 3, pessoal, vai dar menos 12. Ok? Menos 12. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, né? Nós temos menos isso é igual a menos isso. O que a gente pode fazer para melhorar aqui nossas contas? Nós podemos pegar essa equação, pessoal, e multiplicar por menos 1 dos dois lados, para tirar esse sinal de menos daqui e tirar esse sinal de menos daqui. Se nós temos menos esse cara aqui, vezes menos 1, quando a gente multiplica negativo por negativo, fica positivo. Ou seja, fica só o que está lá dentro. 2k menos 1 ao quadrado, menos 4, é igual a... Quando a gente pega 12 e multiplica por menos 1, fica só 12. Tranquilo? Agora, para a gente resolver aqui, esse produto notável, o que a gente vai ter que lembrar? Nós vamos ter que lembrar como é que a gente faz um número menos o outro ao quadrado, lembra? que é o quadrado do primeiro. Agora, mais duas vezes o primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que é menos 1, mais o quadrado do segundo, que vai ficar menos 1 ao quadrado. Agora, menos 4. Agora, esse mais 12 que está lá, eu vou trazer para cá, vai ficar menos 12. Isso tudo é igual a zero. Tranquilo? Então, como é que a gente vai ficar aqui? 2k, tudo isso elevado ao quadrado, é 4k quadrado. 2 vezes 2k dá 4k, só que vezes menos 1 vai dar menos 4k. Mais menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, mais 1, menos 4, menos 12 é igual a zero. Beleza? Então, a gente vai ter essa equação para resolver. Vou botar aqui. Deixa eu botar aqui embaixo. Então, a gente vai ter essa equação aqui para resolver, pessoal. 4k quadrado, menos 4k. Agora, 1 menos 4 dá menos 3, menos 3 com menos 12, dá menos 15. Então, menos 15 é igual a zero. Tranquilo? Agora, para a gente achar os valores de K, nós vamos ter que achar as raízes dessa equação do segundo grau. Para a gente achar as raízes, a gente vai ter que fazer um novo delta. Beleza? Então, a gente sabe que os coeficientes dessa equação do segundo grau aqui é o quê? O termo A é o que está grudado no K quadrado, que é 4. O termo B é o que está grudado no K, que vale menos 4. E o termo C vale menos 15. Agora, vamos achar o delta. O delta vai ser o quê? Vai ser B, que é menos 4, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 15. Beleza? Então, vamos fazer as contas. O delta vai dar o quê? Menos 4 elevado ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Só que menos 16, quando a gente multiplica por menos 15, pessoal, vai dar mais, porque nós temos negativo vezes negativo, mais que 16 vezes 15 dá 240. Então, o nosso delta é 16 mais 140, que é 256. Beleza? Então, quais são os dois valores de K possíveis, pessoal? Vou botar aqui K1 e K2. O K1 é o quê? É menos o valor de B, ou seja, vai ser menos 4, mais a raiz de delta, mais a raiz de 256, dividido por 2A, 2 vezes 4. E qual vai ser o segundo valor possível de K? Vai ser menos o valor de B, menos menos 4, menos a raiz de delta, que é a raiz de 256, dividido por 2A, que é 2 vezes 4 também. Beleza? Então, pessoal, a raiz de 256, a raiz de 256 é 16, então, o primeiro valor de K vai ser o quê? Menos menos 4, menos menos 4 dá 4, mais a raiz de 256, que é 16, dividido por 4 vezes 2, que dá 8. Então, nós vamos ter o primeiro K possível, 20 dividido por 8. E o segundo valor possível para K é o quê? Menos menos 4 dá 4, menos 16, dividido por 4 vezes 2, que é 8. ou seja, vai ficar 4 menos 16 dá menos 12, dividido por 8. Beleza? Só que o que acontece, pessoal? A gente pode simplificar essas frações, né? A gente pode pegar essa fração aqui, por exemplo, dividir por 4 em cima e embaixo. Beleza? Então, vai ficar o quê? A gente vai ficar aqui, K1 é 20 dividido por 4 é 5 e 8 dividido por 4 é 2. E o valor aqui para K2 vai ser, o que a gente pode simplificar essa fração? A gente pode dividir por 4 também, em cima e embaixo. Então, menos 12 dividido por 4 vai dar menos 3 e 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, pessoal, os valores possíveis para K, para que o mínimo daquela função seja menos 3 é o quê? É 5 meios e menos 3 meios. Beleza? Então, 5 meios e menos 3 meios, que é aqui a nossa letra C. Não, desculpa. É 5 meios e menos 3 meios, certo? Que é a nossa letra A. 5 meios e menos 3 meios, que é a nossa letra A. Tranquilo, pessoal? Então, aí, a essência da questão foi fazer o quê? A gente sabe que para calcular o valor mínimo, a gente tem que pegar o Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Beleza? Então, a gente igualou menos delta sobre 4A dessa função aqui a menos 3, que ele quer que o mínimo seja menos 3. E depois resolvemos a equação. Beleza? Questão 12. Se 2 mais 3i é raiz de uma equação algébrica P de x igual a zero de coeficiente reais, podemos afirmar que... Então, pessoal, o que acontece? Nós temos um polinômio P de x que a gente não sabe muito bem como é a cara desse polinômio. Na verdade, a gente não sabe nada desse polinômio. Não sabe se ele é do primeiro, segundo, terceiro grau e assim vai. Só que a gente sabe o quê? Se 2 mais 3i é a raiz dessa equação algébrica, quando a gente pega o P de x igual a zero, a gente está querendo descobrir quais são as raízes desse polinômio P de x, porque a gente não sabe como é que é esse polinômio. Mas ele falou que 2 mais 3i faz que P de x se transforme em zero. Ou seja, o que a gente pode afirmar? A gente pode falar que 2 mais 3i é a raiz de P de x. Beleza? Isso acontece, pessoal. A gente vai usar a propriedade que diz o quê? Como nós temos um polinômio de coeficientes reais, um polinômio de coeficientes reais, se um número complexo z é raiz, ou seja, peraí, vamos botar aqui, eu tenho um polinômio, então, deixa eu botar aqui, eu tenho um polinômio de coeficientes reais, coeficientes reais, se, o polinômio de coeficientes reais, se z, o número complexo, é raiz, então, a gente pode afirmar que o conjugado desse número complexo também é raiz. Também é raiz. Beleza? Então, pessoal, se 2 mais 3i é raiz desse polinômio, então, o conjugado de 2 mais 3i também vai ser raiz. Para a gente achar o conjugado de número complexo, basta a gente trocar esse sinal aqui, se for mais alguma coisa com i, a gente vai trocar para menos, então, o conjugado desse número complexo é 2 menos 3i. Beleza? Então, 2 menos 3i também é raiz desse polinômio p de x. Beleza? Então, se 2 mais 3i é raiz de uma equação algébrica p de x igual a zero, ou seja, se 2 mais 3i é raiz do p de x, então, o conjugado dele que é 2 menos 3i também é raiz dessa mesma equação. Beleza? Então, gabarito aí a letra c.